A chegada de Luísa na escola irrita os inimigos. Só tô olhando a sala. Ou reconhecendo o terreno que você quer tomar de mim. E a aproximação com Marcelo aumenta o ciúme de Débora. Eu tenho certeza que você tá fazendo tudo isso de propósito. O meu único propósito em trabalhar aqui é pagar as minhas contas. Tô impressionada com a sua cara de pau. Hoje, 15 pras 9 da noite, as aventuras de Poliano. Será que esses dois combinam? Ficou bem legal a edição do seu vídeo. Eu não acredito. Eu recebi um elogio do blogueiro mais popular de todos os tempos. Hoje, 15 pras 9 da noite, as aventuras de Poliana.